Hoje eu vou dar um abraço, né? Eu quero que eu aceito o seu pagamento, meu aviso. Gente, eu não vou dar meu WhatsApp, mas eu vou ter que ver o meu amigo. Eu não vou dar meu WhatsApp, tá? Eu não vou dar meu WhatsApp, tá? É seu repensado, é seu repensado, é seu repensado. Gente, eu vou dar um exemplo de presentear, tem que dar, são 45 gramas de turma, eu peço o dia, você ainda dá, e me paga a pena, isso é real. Então, pessoal, eu tenho mesmo preço, fica essa dualidade, tá? Um real é o preço, um real é o valor, é dando um desenho maravilhado, morango, agente, limpo e brigadinho, por causa só me chamar que eu vou trazer aqui. Eu vou te abrir, mais alguém, pessoal? Mais outro aqui com o meu amigo. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Sérgio técnico, não está sendo novo, não parou a dor, já perigo. O Aradre reage ao clube social. O Aradre reage ao clube social da Piraqueta, café da manhã, lanche da tarde, é coisa boa, fora mais alguém.